Mais uma história emocionante, aconteceu. Filha mostra o pai esperando ela no ponto de ônibus à noite. Dom Félix Cardenas, um homem de 72 anos, tem o hábito de aguardar sua filha no ponto de ônibus desde 2019. Criando um vínculo especial e protegendo-a do perigo durante suas caminhadas noturnas. Recentemente, uma foto compartilhada por Belém, de 22 anos, se espalhou, revelando a admiração que ela tem pelo seu pai. Belém publicou a foto em suas redes sociais, acompanhadas de um texto onde expressa seu amor e gratidão. Não importa se está chovendo ou fazendo sol, meu pai sempre está na parada, para que eu me sinta segura e acompanhada. Pai, eu te amo muito. Em uma entrevista, a jovem compartilhou que a rotina de seu pai se mantém inalterada há três anos. Inicialmente, ele a buscava no trabalho, mas com o tempo, ele se acostumou com a ideia de que ela precisava aprender a se aventurar sozinha. Sempre garantindo sua presença no ponto de encontro. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto